Olha o que acontece quando quem tem predisposição a pedras nos rins toma creatina. O resultado é muito positivo. Após dois meses de suplementação de creatina, não houve associação à recorrência de cálculos renais em quem já tem predisposição. Assim, a creatina é um suplemento seguro, inclusive para quem já teve pedras nos rins.